Olá, hoje é 11 de novembro de 2022. O JC te lembra agora o que foi notícia nos últimos dias. A semana começou com o anúncio do governador Ranolfo Vieira Jr. sobre investimentos na ordem de 5 bilhões de reais até o fim do ano aqui no Rio Grande do Sul, incluindo a área da educação. Ainda na economia, uma fala do presidente eleito Lula sobre o teto de gastos fez a Bolsa despencar e o dólar subir. Na pauta internacional, o que predomina é a COP 27 no Egito. Por lá, líderes mundiais discutem temas relacionados ao meio ambiente. Foi também uma semana de luto na área cultural. Morreu o cantor gaúcho Bebeto Alves, que muito cantou aqui no Araújo Viana, e no Brasil a perda foi com Gal Costa, referência musical. Teve ainda a convocação do técnico Tite dos jogadores que vão para a Copa do Mundo do Catar. Falando nisso, não deixa de acompanhar a nova série do JC sobre curiosidades do Mundial. Na área da saúde, o Rio Grande do Sul entrou em estado de atenção devido a uma subvariante da Covid. E para começar o final de semana de forma leve, não deixa de conferir o conteúdo sobre vinhos e espumantes que preparamos tanto na versão impressa quanto na online. Vai lá em jornaldocomércio.com e até mais! E aí 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 E aí